Olá amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos, eu tenho essa câmera aqui, 4K Ultra HD, é uma Action Camera, ela custou na faixa dos 150 a 200 reais, o problema dessa câmera é que ela captura o som do vento, ela não tem um microfone externo que a gente possa colocar dentro do capacete quando se está dirigindo uma moto, eu coloquei esses para tentar diminuir o barulho do vento, mas não funciona corretamente, sempre vai ter um barulho do vento, ela vai capturar o barulho do vento, no áudio, então aqui vocês podem ver que aqui está o microfone ali né, aqui ó, essa partezinha aqui é o microfone, mic significa microfone, que é ali ó, deixa eu mostrar aqui, ali ó, fica ali em cima né, do USB ali, tá, então é meu microfone, é ali que captura o som, captura o som do vento, tá, então qual é a solução que se apresenta para esse problema, como é que nós vamos reduzir ou eliminar o som do vento, numa câmara 4K, de 150 a 200 reais, tá, como é que a gente vai eliminar o som do vento, né, a gente vai poder gravar, gravar o vídeo sem a captura do vento, para isso aí pessoal, nós vamos utilizar, eu vou fazer alguns vídeos aí, tá, tá, eu vou explicar para vocês aí, ver, eu vou usar o programa Filmora 9, tá, ali vocês podem ver aqui que tem, aqui ó, essa aqui é a faixa do vídeo e essa aqui é a faixa do áudio, tá, essa faixa aqui nós vamos poder substituir, quando nós gravar o vídeo, ele vai vir com uma faixa de áudio aqui, tá, a gente vai pegar e vai excluir aqui, essa faixa de áudio, tá, e depois vai incluir aqui nesse, mantendo o vídeo, vai incluir aqui o áudio que a gente vai gravar no celular, né, então ao mesmo tempo que nós vamos estar gravando, gravando o vídeo com a câmara, tá, a gente vai estar gravando também, fazendo uma gravação de áudio no celular, tá, e depois a gente coloca então o vídeo e o áudio do celular, tá, e procura sincronizar, né, direitinho, e essa aí vai ser a melhor solução para a gente gravar então esses vídeos externos aí, tá, sem capturar o som do vento, tá, nós vamos usar esse programa aqui, Filmora 9, e outros programas aí que eu vou, vou estar divulgando, né, vou estar mostrando para vocês nessa nessa playlist aí que eu vou gravar aí, tá, então aguardem aí que a gente está trabalhando aí para para fazer isso aí para vocês, tá, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.